Principais destaques do dia começando. Vem comigo! Boa tarde, pessoal. Meio de semana. Hoje, 29 de março de 2023. Quem não me conhece, meu nome é Evandro Lima, sou analista técnico CNPI. E todos os dias a gente está por aqui, dando uma passada pelas principais bolsas ao redor do mundo, analisando o nosso carro-chefe índice Bovespa, mas principalmente as ações mais pedidas por vocês na enquete que eu coloco todos os dias, aqui nesse grupo, que eu criei no Telegram voltado ao iniciante e já te convido a participar. Tem o link na descrição do vídeo. Mas antes de começar, já deixa aquele joinha. Se você é novo, aproveita para se inscrever no canal e também clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá. Hoje, a gente está vendo um sentimento positivo e até com uma certa força, principalmente na Europa e Estados Unidos, porém, o índice Bovespa ainda está até no positivo, mas está bem mais fraquinho hoje. Vamos começar primeiro pelas bolsas internacionais. Frankfurt subindo 1,2%, Milão 1,5%, Paris 1,4% e Londres 1,1%, todas com altas acima de 1%. Estados Unidos, Dow Jones sobe 0,7%, Nasdaq 100, 1,4% e USP 1,1%, como vocês podem ver, altas mais expressivas. Nosso call-chefe Ibov hoje está um pouquinho mais devagar, 0,15% positivo neste momento e, por enquanto, respeitando a resistência de 101.500 pontos. Ibov ainda não chegou na linha de tendência de baixo do canal de baixa que formou. Porém, como ele está em uma região de resistência, eventualmente pode até encerrar esse repique e começar a voltar, que está tudo certo, mas caso ele ultrapasse a resistência, quem sabe chegue aí talvez até um 102, eventualmente até 103 mil pontos, mirar nessa LTB como objetivo de subida. Já o S&P 500, que é a nossa referência americana, hoje finalmente confirmando o fundo, confirmando o engolfo de alta que deixou lá na sexta-feira da semana passada e tentando buscar a resistência de 4.072. Chegando nela e se romper, adivinhe, pessoal, reverte tendência de baixa para alta, expectativa bem positiva lá para o mercado americano. Enquete hoje já está encerrada, a vencedora foi Reddor com 20% dos votos, empatada com Vale também 20%, depois Petrobras 18%, Ambipar e CBA 11% cada uma. Vamos começar primeiro com a Reddor, subindo 1,35% no momento, está com uma tentativa de fundo, ontem deixou o martelo invertido, mas ainda está fazendo um movimento fraco. De qualquer forma, Reddor permanece em tendência de baixa, mas em acontecer no repique, a gente pode pensar aqui na resistência de 22,93% como objetivo da alta. Vale subindo 1,5% no momento, iniciando também o seu repique. A gente tem uma região de resistência em 81 e 82, e seria o objetivo que eu pensaria de repique para Vale, mais ou menos junto também da LTB que formou. Lembrando que Vale permanece em tendência de baixa e vem aí se desenvolvendo para baixo, ainda com bastante espaço até a linha de tendência de alta. Então uma ação para tomar um pouco de cuidado. Petrobras subindo 0,81% no momento, também repique da tendência de baixa. A gente pode pensar no antigo suporte, hoje resistência de 24,42% como objetivo do repique. Ambipar, essa daqui voa no dia de hoje, 9,09%. Ontem e hoje ação muito forte, porém permanece em tendência de baixa e na máxima do dia já praticamente chegou na linha de tendência de baixa. Ou seja, o objetivo de repique está concluído para ela. Vai parar por aí? Não tem como saber, mas graficamente já está cumprindo o seu objetivo de subida. E finalmente CBA subindo 2,35% no momento, tentando iniciar repique, ontem sinalizou fundo, hoje subindo mais um pouquinho e tem caminho livre até a resistência de 9,12%. Seria aí o objetivo que eu pensaria de repique para ela, ainda dentro da tendência de baixa. E é isso, fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Comente, deixe o like, se inscreva no canal. Não esqueça também de compartilhar com os amigos e conhecidos. Quem quiser também um outro grupo dedicado, o Grupo VIP, tem mais informações aqui no grupo de iniciantes. Por lá a gente tem trabalhado o Swing Trades com ações, opções, BDRs, enfim. E estamos conseguindo colher bons frutos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!